Matheus Araújo ali com o Roger Guedes. Corinthians não deixa a bola passar. A partida da semana passada contra o Santos. Ali o Fábio Santos pra ganhar o lance. Renato Augusto, Fausto. Teve personalidade, saiu bem ali por dentro. Pertinho dele ali o Renato Augusto, ele faz o passe, antecipa legal. Ali o Fausto Vera pra fazer o corte. Toma pro Corinthians. Gabriel, olha o José Hugo entrando aqui pelo lado esquerdo. Dominou, vai pra cima dele a marcação. Foi bem demais agora. Quatro bolas ali na primeira trave. Fausto Vera não conseguiu dominar, a bola escapuliu. Foi pra cima dele, Pablo. Ganhou o Fausto pra dentro da grande área. Sétima defesa e o décimo ataque. Fez o Renato, Fábio Santos vai passando lá. Fausto Vera. Cabeça o Balbueno, Juliano. Fausto conseguiu acertar bem a bola. Aqui hoje, torcer amanhã contra São Paulo e contra Agua Santos. Aí o Fábio Santos tocando ali para o Fausto Vera. Agora alguns jogadores marcando mais um alto ali. Fausto Vera. Fagner. Fausto se apresenta. Um passe aqui na direita. Muito boa de finalização. Talvez o Corinthians, deixando dois caras de velocidade pelos lados do campo, ele possa encontrar um espaço que não está encontrando. Olha a chegada do Renato. Fábio Santos. Deixa curto ali com o Fausto Vera. Balbuena. De novo o Fausto. Fagner. De cabeça o Balbuena. Fausto. 90, 75. Já chegou a ser mais de 80%. Mas não consegue finalizar tanto. Fagner lá, vem lançamento para a entrada da grande área. Matheus conseguiu tocar. E o... Fala ali. O Caetano está fazendo uma boa partida também, Milton. Segura. O toque para trás ali em direção ao Juliano. Fausto Vera, ele tenta o lançamento. Da equipe corinthiana. O Corinthians que tem a bola. Agora o Santo André sai para a marca. Paulinho. Aí o Fausto. Se fecha o Santo André. O Corinthians vem para cima. Boa jogada com o Matheus Araújo. O Fausto para o Yuri. Girou a batida. Vamos passando pela marca de 19. Para o Corinthians. Um para o Santo André. E aí, Nuriaga. E aí que abriu a porteira. Arena em São Paulo. Chegou bem ao Fausto Vera. Chegou, dividiu. Também o Roger Guedes. Sobrou no Fausto Vera. O Corinthians recupera a posse de bola. O Santo André está desarrumado. O Corinthians. O José Hugo vai chegando. Vinha voltando ali para fazer o Fausto. Balbuena. Do Balbuena para o Fausto Vera. E do Fausto Vera. Um bom momento, né? E o Rony, por exemplo, que não está no jogo hoje, também vive um bom momento. Então, acho que vem fortalecido sim. Vai fortalecido sim. Ainda vai ter Copa do Brasil mais para frente. Libertadores. Olha a dividida. O Martã foi bem para o lance. José Hugo vai passando ali por dentro. Claudinho vai tentando trazer ali por dentro. Passa para ali na... A gente tem fãs de bordo. Novo a Forte Política. Aquele se acha que é bordo. Eu vivo com a Forte Política. Eu canto a capital rodo. Eu canto a gente... Eu vivo com a Forte Política. Eu vivo com o nome. Eu vivo com a Forte Política. Eu vivo com o nome.